Aqui no canal a gente sempre busca falar de futebol, a gente tenta fugir das polêmicas, de arbitragem e tudo mais, então a gente tenta sempre concentrar no campo e bola, só que a gente tem total noção que o futebol vai muito além do campo e bola, óbvio que é muito importante a gente falar do que acontece nas quatro linhas de maneira aprofundada, é o que a gente busca fazer aqui no canal, mas para um time, para um clube que tem mais de 2 milhões de torcedores, para um clube que tem uma torcida sempre muito presente, sempre muito ativa, não é o maior patrimônio Arena da Baixada, não é o maior patrimônio do clube o CT do Caju, não é o maior patrimônio do clube o elenco mais caro que o clube já teve na sua história, o maior patrimônio do clube nunca vai deixar de ser essa torcida, e é uma torcida que de certa maneira ela tem muitas dificuldades para conseguir acompanhar o Atlético, porque eu tenho total noção que a torcida do Atlético não se resume aos 40, 50, 60 mil torcedores que costumam frequentar a Arena da Baixada, não são todos que estão lá em todos os jogos, mas tem ali um revezamento de um ou outro, uma galera que tem uma condição financeira melhor e acaba que concentra ali o público da Baixada, que costuma ser entre 18 e 25 mil torcedores, mas a torcida do Atlético é muito maior que isso, a torcida do Atlético tem rostos diferentes, elas têm personas diferentes, como costuma falar o mercado, é o torcedor que tem esse dinheiro, que tem a possibilidade de pagar um sócio, que alguns têm possibilidade até de pagar os ingressos separados, que é um valor muito maior, mas tem o torcedor do Atlético que não tem essa grana, tem o torcedor do Atlético que não tem essa possibilidade, tem o torcedor do Atlético que é reflexo de um país que vive na pobreza. O Brasil, estatisticamente pela ONU, é um país pobre, é um país que tem dificuldade de ver as pessoas comendo, olha a quantidade de pessoas que tem na rua, olha a quantidade de pessoas que tem dificuldade de fazer uma compra de mercado que está cada vez mais cara, que está cada vez mais difícil. E assim, a sociedade está refletida no jogo, se esse cara tem dificuldade de comprar comida, ele não vai pagar um sócio, se esse cara não tem emprego, ele não vai pagar um sócio. Então assim, é complicado, dói, mas ontem no jogo da base, a gente conseguiu ver o Atlético fazendo uma iniciativa muito legal, que é raro, a realidade é essa, não é algo comum o Atlético fazendo essas iniciativas para trazer o torcedor para perto, e a resposta foi a melhor possível. Acho que não poderia ter sido mais marcante para todos que estavam no estádio, uma experiência como a de ontem. O Atlético não se classificou, o Atlético acabou sendo eliminado, o Atlético não ganhou o jogo, o Atlético, em boa parte da partida, ele foi pior do que o Palmeiras, mas o Atlético fez um carinho para quem leva ele no coração sem querer nada em troca. O torcedor que não tem condição de estar na Arena da Baixada, ele realmente não ajuda o clube estando ali e pagando para o Atlético se manter, e é muito necessário a gente bater na tecla. O Atlético precisa se manter, e ele precisa de alguma forma dessa renda da torcida, podemos dizer assim. Mas é um Atlético que pode, em vários momentos, ter essa visão mais social do que só uma visão mercantil da situação, só uma visão de mercado. Ontem foi um jogo da base, que já ia ser na Arena da Baixada. O custo de abrir a Arena já estava ali, e o Atlético só uniu o útil ao muito agradável. Só uniu o útil a possibilidade de marcar vários torcedores, várias crianças, que aí estavam no estádio, bateu muito nessa tecla ontem. A quantidade de crianças que estavam lá, que nunca vão esquecer de um jogo como esse, que vão chegar na escola hoje, contanto que conheceram a Baixada. Muitos tiveram a primeira oportunidade de ir no estádio do Atlético, morando na mesma cidade. Aí dá para pensar, né? A recompensa para o torcedor, mas como o Atlético também, de certa forma, pode ser recompensado por atitudes como essa. O Atlético é um clube que vem crescendo, o Atlético é um clube que vem ficando cada vez mais sólido no futebol brasileiro. É a torcida, naturalmente, vem acompanhando, mas por ações como essa, você pode ter um crescimento ainda mais significativo, ainda mais marcante da torcida. Sabe? Pessoas que, naturalmente, nem ligariam para futebol, ou não teriam uma relação mais forte com o Atlético, eles passam a entender, putz, o Atlético vai botar um ingresso acessível no campeonato estadual. Em um jogo que muitos sócios não têm nem vontade de ir, em jogos muitos sócios ignoram. Você pode destinar só um setor ali, três, quatro, cinco mil ingressos, para ser dez, vinte reais. O que vai possibilitar esse cara que está isolado, ele está na periferia da sociedade, está na periferia de consumir futebol, que tem que parar ali num bar, sabe? Às vezes comprar uma água, uma cerveja para ver o jogo, porque não tem nem TV em casa, ou tem que ver o jogo no Futmax. Ele vai criar um carinho com o Atlético, ele vai entender que o Atlético está possibilitando, por exemplo, ele, de levar a família dele no jogo, de oferecer uma experiência legal para a mulher, para o filho dele, porque se tu parar para pensar, um cara que não é sócio, que resolve levar a família no jogo, vai gastar mil e quinhentos, dois mil reais hoje para ver o Atlético. E assim, a gente está falando um valor maior que a renda de várias famílias, sabe? Um valor que é a renda de várias famílias. Várias imagens foram muito marcantes no jogo de ontem, várias crianças chorando, emocionadas, comemorando o gol como se fosse o gol do título da Libertadores. Porque querendo ou não, para aquelas crianças, é realmente um momento fundamental na construção de torcedor. Sabe? Então, o torcedor chorando ali, emocionado, por estar do lado do clube dele. E olha que ele não estava vendo Teranis, olha que ele não estava vendo Vitor Roque, olha que ele não estava vendo os principais jogadores. Mas ele estava vendo ali o que era possível. E o que é possível já basta. O Atlético, ele tem que ter isso na cabeça dele. O que é possível já basta. Eu não questiono em nenhum momento os ingressos que o Atlético cobra. Acho que são caros demais. Acho que até o plano de sócio-torcedor, de certa maneira, ele tem um preço elevado. Mas eu estou fazendo esse vídeo para incentivar ainda mais o clube, como fez nesse jogo contra o Palmeiras, fazendo o feminino, fazendo o campeonato estadual. Quem sabe até um jogo específico de campeonato brasileiro com a procura menor. Traz seu povo para perto de você, Atlético. Traz sua torcida para perto de você. Traz o torcedor que não tem condição para perto de você, que eu tenho certeza que é um número muito maior do que o torcedor que tem condição. Faz um plano de sócio-torcedor para quem está fora do Estado, para os torcedores off Paraná. Torcedores que querem ajudar o clube de alguma maneira, mas ainda não entendem como. Faça o torcedor do Atlético levar o amigo Paranista, o amigo Coixa Branca, que está extremamente decepcionado com o clube dele, ou o amigo corintiano, São Paulino, palmeirense, que está longe ainda do clube dele, para a baixada por um preço acessível e convença esse cara a virar atleticano. Hoje esse cara pode não ter dinheiro, essa criança, esse adolescente pode não ter dinheiro para ser sócio, mas no futuro esse clube pode receber esse retorno do que está fazendo agora. O Atlético tem a Funcap, que é um órgão que pode ajudar demais nesse cenário. O Atlético tem ali profissionais que não precisa ser de marketing. Não precisa ser de marketing para você fazer o básico. E repito, não estou falando para fazer isso todo jogo, não estou falando para fazer isso nos jogos mais importantes. Estou falando para fazer isso nas brechas possíveis e a gente sabe que existem essas brechas. Porque existe até um retorno técnico. O Atlético ontem conseguiu se superar contra um time que é melhor que o próprio Atlético, que é o Palmeiras, muito porque tinha ali vários torcedores. A gente viu a manifestação dos jogadores nas redes sociais agradecendo o apoio. Vários jogadores saindo com suas famílias de carro ali ou até mesmo a pé, recebendo carinho depois do jogo porque os torcedores ficaram ali no entorno da arena esperando esses jogadores saírem. Então, o Atlético já é um clube grande, o Atlético já é um clube enorme, o Atlético cada vez cresce mais, mas eu acho que ele daria saltos gigantescos, gigantescos, se conseguisse ser um clube mais democrático. O que eu digo um clube democrático? Não é ah, todo mundo tem que ter a mesma voz que o Petralha, não é isso? mas um clube que o torcedor pudesse acessar ali, nem que seja um jogo sei lá, no CT do Caju. Bota ali um limite de 100, dos 50 ingressos, sabe? Pro torcedor que não tem condição, que mora em, sei lá, em São José dos Pinhais, que mora na região metropolitana de Curitiba ali e tem uma dificuldade de acessar a arena, não tem condição financeira, mas não só condição financeira, por exemplo, horário. Às vezes tem muito torcedor que não tem horário, garoto, sabe? Que quer ir pro jogo, mas tem escola cedo no dia seguinte, mas ele pode ir no CT do Caju por ingresso a 10 reais no, no, numa quarta-feira. Se eu tô parado pra pensar, se o Atlético vende 150 ingressos a 10 reais, já são 1.500 reais que não seriam lucrados e que passam a ser lucrados e você pode ajudar uma instituição de caridade, uma instituição que tem um projeto social legal. Ser um clube de futebol, eu acho que tem dois caminhos. Você pode se resumir a ser um clube de futebol, mas você pode ser um clube com uma visão social. Eu acho que engrandece demais, demais, demais. Valeu, rapaziada. Tamo junto. É nóis.